O Getafe conseguiu fazer um gol, nós depois acreditámos em nós, fomos para cima deles e conseguimos dar a volta ao resultado. Na segunda parte, entrámos bem, estávamos de ter o controle do jogo e eles, nas oportunidades que criaram, fizeram um gol. Acho que podemos melhorar, como temos vindo a melhorar, e vamos continuar a trabalhar para alcançarmos os resultados que tanto merecemos. Senti-me contente e feliz por estar a jogar neste estádio. Desde o primeiro ao último minuto os adeptos apoiaram-me e eu agradeço muito por isso. É um ambiente espetacular e foi um prazer jogar aqui e continuar a trabalhar para jogar várias vezes. Sim, nós temos trabalhado para as vitórias, não tem acontecido, mas estamos confiantes que vão aparecer e vamos passar por esta fase.